Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Chegamos ao final de mais um dia, que você possa ter tido um dia de bênçãos, de vitórias. Não sei como que você está terminando esse dia, mas eu quero dizer uma coisa para você. Vai ficar tudo bem. Amém? Tudo vai ficar bem na sua vida. Eu quero ministrar uma unção sobre você hoje. Tenha preparado um pouquinho de óleo. Pode ser o azeite de cozinha, o óleo. Não tem problema. Eu quero ministrar uma unção para você. Para você conseguir, como que eu posso dizer aqui? Para você conseguir cumprir determinadas missões que Deus vai colocar sobre você. E tem coisas, meu amado, minha amada, que a gente só vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Com o óleo do Espírito Santo. Aleluia! Então, deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus operar. Eu quero unir a minha fé com você. Vou orar o Salmo 23. Mas eu estou com uma palavra no meu coração. Continuação daquilo que eu falei hoje às 18 horas. Foi forte, hein? Se você participou, eu tenho a certeza que Deus falou contigo. E o versículo, 1 Samuel, capítulo 16. O versículo, o versículo é o 13. 13. Olha só. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Se apoderou de Davi. Aleluia! Então Samuel se levantou e se tornou a ramar. Oh, meu amado, minha amada, não existe coisa melhor nessa terra do que você ter na sua vida o Espírito do Senhor. Existe o Espírito de Deus e os espíritos malignos. Quando Jesus veio a esse mundo, ele mostrou esse campo espiritual, como que as coisas funcionam, como que as coisas acontecem. Ele mostrou. Então existiam pessoas que eram tomadas por espíritos malignos. Nós vemos, por exemplo, aquele jovem gadareno. Ele não era dono de si. Ele vivia se cortando. Qual que a pessoa em sã consciência vai se cortar? Não. São espíritos que fazem isso. Além de se cortar, ele vivia nos cemitérios. Quem vai querer morar num cemitério? Mas o Espírito fazia isso. Então olha só. Se a pessoa não é dirigida pelo Espírito, ela vai acabar sendo apoderada por espíritos malignos. Então eu quero ministrar essa unção na sua vida hoje, nessa oração. E vai ser muito forte. A Bíblia diz que quando Davi recebe a unção, o Espírito Santo se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. Então Davi, tudo o que ele fazia era pelo Espírito. E ele teve uma trajetória de vitória, uma trajetória de sucesso. Quando Davi recebe a unção, ele ainda não se tornou rei de Israel, mas ele já estava recebendo uma autorização, um poder, uma capacidade para se tornar. Amém? Eu vou ungir, eu quero ministrar sobre a sua vida num ato de fé. Pode ser que a coroa não venha na sua cabeça amanhã, mas Deus vai dirigir os seus passos, os seus caminhos e vai lhe capacitar para reinar nessa vida. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Então toma posse em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários. Cale-se transbordante. Deus vai fazer transbordar o seu cálice. E amanhã, meus amados, eu volto aqui sete horas da manhã. É muito importante as quatro orações, só que mais importante ainda é você estar na igreja. Amém? A oração vai ficar gravada durante o dia todo. Você não perde o culto. Tá? Você não perde. O Espírito Santo ele leva para a igreja. Então uma pessoa que tem o Espírito Santo, que tem a unção, ela não se afasta da igreja. Ela não se afasta. Ah não, pastor, mas eu já estou aqui no YouTube e tal. Isso aqui é uma oração complementar. Se você for ver a trajetória de Davi, o Davi tinha o coração no templo, na casa do Senhor. Porque ele tinha o Espírito Santo. Se você pegar lá o livro de Lucas capítulo 2, versículo 25, você vai ver que o Espírito Santo levou Simeão para o templo. Então uma das características do Espírito Santo é levar a pessoa para o templo, para a igreja. Então amanhã você se arrume, coloque a melhor roupa e vá para a igreja. Eu vou ter o maior prazer, você que mora aqui em Natal, Grande Natal, nas Redondezas, eu vou ter o maior prazer de receber você aqui na minha igreja, que fica na Deodoro da Fonseca, 645, no centrão de Natal. Eu vou ter um prazer enorme em receber você. Amém? 9 horas da manhã especial, depois temos as 15 e as 18 horas. Glória a Deus! Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou o pastor Helder Cavalcante, esse é um canal de oração. Já se inscreve aqui no meu canal, você não entrou aqui por obra do acaso. Você entrou aqui para ouvir essa palavra e aqui você vai crescer muito, você pode ter certeza disso. Esse canal tem crescido, cada mês Deus vai acrescentando, acrescentando. Amém? Esse canal tem crescido bastante e você vai crescer. Aqui todo mundo cresce, é um canal de bênçãos. Três motivos para você se inscrever. Primeiro, é de graça, você não paga nada. Segundo, você vai ter acesso a um conteúdo que vai edificar a sua vida, que vai mudar a sua vida, que vai transformar. Tem muitas pessoas que acompanham aqui todos os dias e que tiveram as suas vidas transformadas e vai transformar mais ainda de glória em glória, de fé em fé. E por último, o que eu considero mais importante, você vai estar debaixo das minhas orações. Só de você se inscrever aqui, você já está debaixo das minhas orações. O que é isso? Cobertura espiritual. Eu vou cobrir você com as minhas orações. Amém? Então, é fácil. Aqui embaixo tem o botão inscrever-se, clica nele, aí vai aparecer um sininho, clica, notificação, você vai marcar todas. E você já está debaixo das orações. Onde tem oração, tem resposta. Glórias a Deus, meu amado, minha amada. Agora o seu pastor aqui vai orar com você, vai escrevendo aqui embaixo o seu pedido de oração. Ok? Escreve aqui. Um favorzinho que eu peço, curte. Isso aqui ajuda o canal a crescer. E quando acabar essa oração aqui, que é muito importante, eu vou orar o Salmo 23 agora. Quando acabar essa oração, você vai mandar essa oração para 23 pessoas. Amém? Glória a Deus, oremos. Santo Deus e bendito Pai. Criador do céu e da terra. Meu Deus, eu apresento a Ti esse óleo que essa pessoa traz todas as noites. Mas hoje, meu Pai, eu senti e eu peço, meu Deus, uma unção especial na vida das Tuas ovelhas. em o nome de Jesus Cristo. Uma unção, meu Pai, especial na vida do Teu povo. Que haja, meu Deus, essa manifestação, que haja, meu Deus, a Tua grandeza. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antônio com o Pastor Helder agora, o Salmo 23, e depois eu vou ungir você, você vai se ungir. Repita comigo, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia! Meu Pai, que essa palavra se cumpra sobre todos aqui presentes em nome de Jesus. Agora pega esse óleo que está com uma unção especial. Meu Deus, em o nome de Jesus, essa unção se unge agora. Coloca na sua cabeça o óleo. Meu Pai, que o Espírito Santo se apodere do Teu povo. E se existe qualquer espírito maligno, esse espírito é arrancado daí agora. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente a voz é chegar do reino de Deus. Todo mal está expulso da sua vida e o Espírito Santo de Deus se apodera da sua vida. O Espírito Santo vai te dirigir, vai te guiar em toda a verdade. E você vai ter uma trajetória vencedora nessa terra. Em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém, meu amado, minha amada. Receba a sua vitória, receba a bênção, em o nome de Jesus. Toma posse da sua bênção. Beba da água, está consagrada. Louvado seja a Deus. Manda essa oração para 23 pessoas. Alguém precisa receber esta unção. Esta unção foi forte, foi especial. Deus vai te usar. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou aqui para orar com você. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Seu pastor vai ficando por aqui. Até a oração da manhã.